Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Bom, desculpa se o áudio não tá muito bom, eu não tô com a voz muito boa, gente. Na verdade, tô com Covid, sim, né? E quebrei o pé, então vim gravar aqui esse vídeo pra vocês aqui, então eu vou gravar ele um pouco mais parada, mais quietinha, porque eu estou com o pé quebrado. Não sei quando vou conseguir gravar essas peças aqui, eu quebrei o pé direito, né? Justo que a gente usa pra costurar. Eu vou tentar até costurar com o esquerdo, vamos ver o que vai dar aqui, mas estamos nessa, gente. Estamos assim, com Covid e pé quebrado, né? Então, tipo, olha, eu vou te contar. Mas enfim, vamos ao foco do vídeo, que é recebidos lá do Saia de Saia. Eu fiz umas escolhas muito bacanas lá no Saia de Saia. Vocês gostaram bastante da última vez que eu gravei o vídeo de tricô, né? Então, trouxe mais um tricô. Esse daqui é bem diferentão. Eu quero fazer uma blusa com esse daqui. Dá até pra fazer um card e tal, mas vamos lá. Pra quem não sabe, o Saia de Saia tem loja física que fica em Sorocaba e Monte Alto. Eles também vendem pelo site, também vendem pelo WhatsApp. Eu vou deixar o telefone da Larissa passando aqui pra vocês. É só entrar em contato com ela, vocês pedem lá, ela manda foto de tudo. Gente, sério, pelo WhatsApp o atendimento é top, tá? Eu sempre peço foto pelo WhatsApp. Detalhe que eu tinha postado pra vocês sobre aquele veludo cotelei, que tinham três tons, né? Que estavam na promoção de R$24,90. Eu peguei o veludo cotelei, ó, tá aqui, ele é preto. Tá estourando um pouco aí por conta das softboxes que estão ligadas, mas ele é um preto bem pretão, assim, sabe? Ele é lindo. Gente, queria tanto usar isso daqui agora no inverno. Ai, meu Deus. Bom, enfim. Eu vou deixar todos os dados do Saia de Saia aqui embaixo no box de informação, tá certo? Vai ter fotinho lá dos tecidos no blog. E, gente, só entrar em contato com a Larissa aí pelo site. Vou deixar tudo aqui passando pra vocês, tá certo? Eu escolhi três tecidos e dois aviamentos. Que um aviamento, gente, eu nunca tinha visto e eu fiquei, tipo, ouquique. Meu, chocada. Vocês vão ficar chocada com o aviamento que tem lá no Saia de Saia. Eu nunca vi pra vender, tá? Primeira vez que eu vi isso daí pra vender. Bom, vamos começar aqui pelo tecido que tá na promoção. Não sei se tem ainda, né, gente? Eu avisei vocês pra correr lá pra comprar. Que é este veludo cotele. É uma malha, tá? Ó, deixa eu pôr de pertinho aqui. Vai estourar um pouco. Mas ele é bem preto, tá vendo, ó? Ele tem bastante elastano, gente. E o que eu pensei em fazer com este veludo... Vestido... E o que eu pensei em fazer com este veludo cotele? Eu não lembro a metragem que eu tenho, gente. Eu acho que eu tenho um metro e meio dele. Eu acho que eu tenho um metro e meio, tá? Eu pensei em fazer um vestido tubinho, mas o detalhe desse vestido seria o que? A manga, tá? Então, um vestido mais simples, né? Com tudo. Com uma manga mais... Eu nem sei se o tecido dá. Porque... Deixa eu ver quanto que ele tem de largura. Eu acho que dá sim, viu, gente? Acredito que dê sim. Pra fazer. Tá difícil, né? Porque não dá pra se movimentar direito aqui. Mas eu acredito que dê sim. Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que dá sim, gente. Pra fazer o que eu tô pensando em fazer aqui. Sabe? Fazer aqui, ó. É. Eu acho que dá sim, gente. Pra fazer uma manga mais diferentona, sabe? Então, eu pensei em usar esse veludo pra fazer isso. Gente, R$24,90 num tecido. Vocês vão ver o vestido que eu quero. E eu queria... Não vou lá pegar, gente. Porque a pessoa não tá andando. Estou andando de muleta. Não pode pôr o pé no chão, né? Eu queria usar... Eu até comprei a meia calça. Chegou tudo, né? Que é aquela meia calça preta com poá. Só Deus sabe quando eu vou usar isso. Mas, enfim... Olha a tristeza, dureza. Enfim, gente. Esse daqui, eu pensei em fazer isso. Me falem o que vocês acham. O próximo tecido é uma malha tricô. Mas ela é uma malha tricô diferente daquela última que eu peguei. Por quê? Aquela última que eu peguei, ela não era transparente tanto que eu fiz calça até com ela. Essa daqui, ela já é mais vazada. Tá vendo? Olha. Eu peguei nesse tom aqui de roxinho, lavanda. Olha. Tá vendo? E ela é toda trabalhada. E, gente, esses tricô aqui, vocês têm opções de... Quem faz... Quem sabe fazer tricô, você pode fechar ele na mão, tá? Não necessariamente você precisa fechar ele na máquina, como eu ensino. Mas, eu acho... Até aqui dá pra ver os pontos, ó. É só você ir pegando o ponto e ir fechando. Comprar uma linha parecida e fechar. Eu acho legal fazer na máquina, na overlock, porque daí eu dou mais uma opção, né? Pra quem não... Que nem... Eu até sei fazer crochê, mas não é uma coisa que eu curto. Então, eu prefiro... Meu negócio é máquina mesmo, entendeu? Então, eu acho legal trazer essa opção. Também pensei em fazer uma blusa, talvez um cardigan, não sei. E também fazer algo mais com a manga. Porque, gente, manga é uma coisa que tá muito forte. Estilos de manga... Eu não sou muito fã, porque eu tenho meu bracinho, né? Que não é pequeno. Então, quando eu coloco mangas muito grande, parece... Eu sinto que aumenta mais o meu braço. Mas, vamos aí, né? Nos render as tendências. E manga é uma coisa que tá cada... Quanto maior, melhor. Né? É mais ou menos isso. E essa daqui, eu também tenho uns pomponzinhos, que eu estou olhando aqui no meu painel, mas não está aqui. Pensei em pôr na manga, sabe? Eu vou ver se eu tenho algum que combine com a cor e pôr na manga. Aí, eu tinha pedido pra mandar o punho e a gola, que isso daqui que eu achei show, que na verdade seria pra usar com este daqui. Gente, olha só que legal. É combinando, combinandinho. O punho com a gola já vem pronta. Pra quem aí tem as dificuldades na gola da vida. Gente, eu fiquei chocada com esse aviamento. Ó, é da mesma cor, tá vendo? Ele é feito de lurex e ele tem brilho. É a coisa mais linda. Vocês estão conseguindo ver o brilho? Ele é bem brilhosinho. Então, eu tinha pedido a princípio pra fazer a blusa. Não sei se eu vou pôr, olha. Eu não sei. Aí, eu acho que eu vou pôr, viu? Olha, eu acho que ficou legal. Gente, olha que bacana. Então, tem o punho, que você compra um punho assim. Olha, eu acredito que tenha um metro de punho. Se não tiver, tem quase. Tá? Dá até pra pôr na barrinha. Ele já vem todo com acabamento, ó. Tá vendo? E ele estica pra caramba. Então, você faz a blusa. Olha isso. Que show que fica. Ah, certeza. Eu vou pôr aqui mesmo, gente. Vou fazer uma manga bufante. Tá? Com aquele... Vou fazer essa blusa aqui, ó. Essa daqui é certeza. Já fechou. Vou fazer uma manga bem bufante, assim. Que ela tenha bastante volume. E quando chegar aqui no punho, o punho trava. O que que vai acontecer? Vai ficar caída. Sabe? Essas manga que tá usando? Com certeza. Vou usar, então, o punho. E olha esse que show, gente. Gola V. Mas ela já vem pronta. Olha isso, gente. Eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada. Olha aqui. É só você encaixar na sua blusa uma golinha. Já vem pronta. Só fechar aqui, ó. A gente vai passar uma costura fechando, né? Essa costura vai ficar nas costas. Pode até ficar lá atrás. Ó. Porque quando você fechar, tanto faz. Quer ver, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Essa costura aqui vai lá nas costas. E aí, gente? A gola tá pronta. É só colocar na blusa. É chocada. Tá vendo? Já vem a frente e as costas da sua gola aqui, ó. Prontinha. E tem um punho. E tem outras cores. Gente, isso daqui eu acho que eu vou comprar isso daqui pra mim guardar. Porque eu adoro esses tipos de acabamento. E esse daqui eu pensei em fazer, então, junto com esse, ó. Tá? Tricô. Esse tricô vazado com uma blanca bem tchan. Com esses aviamentos. Eu nunca tinha visto esses tipos de aviamentos. Essa gola pronta eu nunca tinha visto a primeira vez, gente. E por último, e não menos importante, que é uma viscose de olho grega. Uma viscose mais encorpada. Olha essa viscose. Ela é um tom de azul. Deixa eu ver aqui. Não tem elastano, tá? Deixa eu ver se ela é transparente. Não, gente. Não é transparente. E olha isso, gente. Isso daqui eu vou fazer um vestido. Esse daqui acho que eu tenho 2,20 metros ou 2,5 metros. Quero fazer ou um vestido ou uma saia com a blusa. Também indo pra essa pegada de manga. Vou fazer manga longa, tá? Quero fazer vários projetos aqui com vocês de manga. Porque eu tô recebendo muitos, muitos, assim, absurdamente, assim, fotos pedindo pra ensinar estilos de mangas que estão usando agora essas mangas bufantes. Então, aqui eu vou ter 3 projetos com 3 tipos de mangas diferentes, tá? Acredito que eu vou fazer as 3 longas, né? Mas você pode adaptar e fazer ela menor. Então, dá pra usar em vários tamanhos, tá? As mangas que eu vou ensinar. E os moldes eu vou disponibilizar todos pra vocês em tamanho real. Então, essas foram as minhas escolhas lá do saia de saia. Gente, se confesso que essa viscose aqui, olha aqui, eu vi. E tem essa viscose de olho grego com os olhinhos menores, pra quem, né? É mais discreto e tal. Eu já optei por essa. Gente, assim, é quem é que é a cadeira, tá? Eu optei por essa aqui. Olha isso, gente. Olha que viscose show. Ai, meu Deus, gente. Ó, acho que o azul ficou bom pra mim. Então, foram essas as escolhas lá do saia de saia. Gente, eu vou tentar costurar com o pé esquerdo. Não sei se vai rolar, tá? Mas eu prometo que eu vou tentar, pelo menos, fazer um desses projetos aqui. Talvez esse, que é o mais simples, né? Que eu consigo fazer todo ele na overlock. Esse daqui também eu consigo fazer. Não, não consigo. Eu preciso da máquina reta esse. Mas eu vou tentar aqui trazer pra vocês os projetos. Vamos ver como é que eu vou fazer. Colocar o marido pra costurar aqui. É, o que vocês acham? Boa ideia, né? Doas dicas e ele costura. Não? Vamos ver se você segue o passo a passo do alfinetadas da moda. Mas, então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos meus escolhidos, tá? Eu achei muito legal todas as propostas. Estou sumindo aqui no monte de tecido. Todos os tecidos vocês encontram no saia de saia. Aviamentos. Como eu disse, tem outras cores. Gente, isso aqui deve acabar muito rápido. Porque é incrível. Sério. Eu fiquei chocada com a gola, assim, sabe? Tipo, já vem gola pronta. Sério. Pessoal que tem dificuldade aí em gola, ó. Já vem a gola prontinha. A gola veio, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Pode me enviar por e-mail. Tá certo? E eu espero vocês aí no próximo vídeo. Eu vou postando alguns vídeos que eu já tenho. Graças a Deus. Eu tenho alguns vídeos aí. Eu vou ver se eu posto pra vocês ainda. E depois eu vou ver como é que eu vou fazer pra costurar isso daqui, gente. Vamos ver, né? Mas vamos que vamos, né? E eu espero vocês, então, nos próximos vídeos aí. Pra gente estar fazendo aí os nossos projetinhos. Eu estava doida pra chegar esse veludo. Pra mim fazer o vestido. Já tinha até onde ir. Comprei a meia, tudo pra usar. E a pessoa quebra o pé, né? Estou com um jeito, sou até o joelho. Então, tipo, né? Não tem nem como sair de casa, porque você não pode pôr o pé no chão. Então, é isso, gente. Chega de falar. Chega de se lamentar. Porque, né? É que eu estou inconformada mesmo. Não me conformo, não me conformo. Isso é doida. Mas, é... Eu sei que vocês vão perguntar se tá tudo bem. Tá tudo bem. Inclusive, o Covid é tudo controlado. Então, vamos... Já tomei a terceira dose da vacina. Então, tranquila, tá, meninas? Fiquem tranquilas que está tudo bem. A única coisa mesmo é o pé que não dá, né? Pra costurar. Mas a gente vai dar um jeito. Vou dar um jeito pra postar pra vocês o vídeo. Talvez nas introduções dos vídeos eu tenha que fazer algo diferente, né? Porque, né? Como é que eu vou vestir a roupa? Não tem como eu montar o look, né? Mas, vamos que vamos. Vou tentar costurar pelo menos uma dessas daqui pra vocês com o pé assim mesmo. Esse daqui eu acredito que eu vou deixar pra fazer mais pra frente. Porque, gente, esse daqui é bastante acabamento. Mas, talvez eu já deixe todas as... Já faça todas as modelagens. Deixe tudo meio prontinho. Chega de falar. Se não, o vídeo fica gigantesco. É... Pra comprar os tecidos. Todos os links aqui embaixo no bloco de informação. Ou é só falar com a Larissa. Está o número dela passando aqui pra vocês. Espero vocês no próximo vídeo.